É isso mesmo amigo da TV SDB e o quadro o povo está na bronca teve aí na comunidade de Julião aonde ouvimos aí todos moradores do município de Pindai e hoje para cumprimentar aí para manter informado também os nossos telespectadores e também manter informado a todos da comunidade hoje estamos aqui com o doutor Alexandre Vieira ele que entrou aí também um dos advogados que está com o processo aí representando ali os moradores daquela localidade então vamos falar com ele, doutor Alexandre nós da TV SDB estamos aqui queremos saber do senhor como está o acompanhamento do processo ali da questão ali do luz para todos ali da comunidade de Julião Ok, algumas famílias do Julião me procuraram informando que já tinham se cadastrado no luz para todos há um certo tempo, a concessionária compareceu ao local após o protocolo, fez uma vistoria no local implantou piquetes e não mais retornou, foi quando a gente ingressou com o processo no juizado especial daqui de Guanambi, requerendo a imediata instalação da eletricidade nessa comunidade trata-se do programa luz para todos, onde pela portaria da ANEL após o requerimento, desde que cumprido os requisitos, a concessionária no prazo de 30 dias ela deve informar aquela família do procedimento a ser adotado e de quando irá iniciar as obras o que não ocorreu nesse caso os processos estão em curso, mas por conta da pandemia ainda não temos um desfecho final do judiciário estamos ainda aguardando doutor, igual a esse processo, o senhor tem conhecimento de ganho de causa de alguma é mais difícil ou é uma questão de, não é uma questão assim que está tão longe de ser decidida não, não está longe não, nós temos em outras comarcas decisões favoráveis onde o magistrado local reconheceu que aquela família estava enquadrada no luz para todos que os requisitos são residir na zona rural, ser uma família de baixa renda beneficiária de algum benefício social ou estar cadastrada no Cade Único já são elementos suficientes para se enquadrar no luz para todos e nós tivemos vários ganhos de causa em outras comarcas aqui em Guanambi, como são os primeiros a entrar, ainda não temos ainda o desfecho tá certo então no caso aí, eles representam todos os requisitos preenchem todos os requisitos, está tudo na formalidade também isso, preenchem todos os requisitos e inclusive no site da concessionária essa localidade de Julião já está cadastrada como obras a serem cumpridas mas pelo depurso do tempo, não justifica esse tempo todo sem pelo menos iniciar as obras tá certo doutor, a gente agradece o senhor dispôs do seu tempo por esse esclarecimento e colocando também aí o senhor à vontade para o que a gente não falou aqui o senhor fazer as suas considerações é muito importante que as pessoas que ainda não fizeram protocolo junto à concessionária que se enquadram nos requisitos, que compareçam até a concessionária e façam esse requerimento estivemos aqui conversando com o doutor Alexandre Vireira direto para o SDP Notícia O que é porque? O que é que? Tchau, tchau.